Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Decolar Visa Infinity o meu cartão Decolar Visa Infinity já chegou é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje E aí galera, estou passando para pedir para vocês se inscreverem no canal do Leandro virarem membro, quem puder virar Black Card Luxo vir para cá junto com a gente e dizer que desde 2016 eu sigo o canal, sigo o Leandro e graças às dicas deles eu consegui muitos cartões, muitas coisas legais que eu nem imaginava e o meu maior sonho era uma Max Green, achava impossível e aí com as dicas dele consegui, hoje eu tenho o Green, o Gold, o TPC mas o Green foi o meu maior sonho então eu quero dizer para vocês que é possível que sigam as dicas dele, que o cara é fera e que vocês vão conseguir sim o que vocês querem e lembrando também que o livro do Leandro do canal Alta Renda está ficando pronto em breve vai estar na livraria para vocês darem força e comprarem também grande abraço a todo mundo, grande abraço Leandrão gente, meu cartão Decolar Visa Infante chegou conforme vocês estão vendo na tela do vídeo esse cartão é emitido pelo Banco Santander e você pode solicitar ele diretamente no site Decolar no site do Banco Santander e se você for cliente do banco ou pelo aplicativo EI você também pode solicitar esse cartão junto ao aplicativo EI lá no EI você já sabe o limite na hora quando for aprovado o cartão ele vem com essa informação da tecnologia contactless por aproximação que é quando você aproximar o cartão você paga sem precisar de inserir o cartão nas maquininhas o cartão ele vem nesse encarte aqui escrito cartão Decolar Visa Infante e viver o mundo de viagens o encarte ele vem falando sobre os benefícios do cartão então aqui ele mostra todas as informações do cartão conforme eu vou mostrar para vocês então na tela do vídeo acesso a promoções com descontos exclusivos da Decolar atendimento VIP na central de atendimento Decolar chip de celular para viagens internacionais com internet gratuita desconto em corridas para aeroportos de Guarulhos, Galeão e Brasília seguro emergência médica internacional estacionamento em aeroporto receba de volta em sua fatura o valor da primeira hora em Recife, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santos Dumont e uma parte do valor da diária em Brasília valet no aeroporto de Congonhas visa concierge para auxílio no planejamento das suas viagens seguro de bagagem seguro para atraso de embarque sala VIP são mais de 850 sala VIP no Brasil e mundo afora dois acessos grátis junto ao programa Lounge Key então com esse cartão você tem dois acessos grátis nas salas VIPs Lounge Key tá ok? e todos os benefícios Decolar pontos comece a usar o cartão né? e você vai ganhar 20 mil pontos bônus para você fazer sua viagem sua primeira viagem junto a Decolar upgrade categoria com esse cartão Decolar Santander você passa a fazer parte da categoria global no programa Passaporte Decolar para acumular ainda mais pontos são três tipos de fases para você subir de categoria no Decolar quando você adquire esse cartão Infinity você já vai para o programa máximo que é o chamado global categoria global dentro do Decolar.com já já vou mostrar para vocês esse programa tá ok? 20 mil pontos na aquisição do cartão mediante ao pagamento da anuidade do cartão tá ok? 2.5 a cada 1 dólar gasto usando este cartão mais um ponto extra se você comprar dentro do site da Tecolar tá ok? os pontos dobram você usando o acelerador mais 3% você ganha os pontos em dobro e você pode parcelar em até 12 vezes sem juros com este cartão Visa Infinity tá ok? não precisa esperar o cartão chegar para você fazer compras com o cartão online você desbloqueia você já pode fazer compras antes mesmo desse cartão chegar tá certo? para solicitar esse cartão quem não é cliente 20 mil reais e para quem for cliente do banco 12.500 reais anuidade 4 parcelas de 287 reais e 50 centavos tá certo? até 5 adicionais grátis no primeiro ano e depois as demais será 50% de desconto do valor total da anuidade do titular ou seja 50% metade da anuidade do cartão adicional conforme eu falei para vocês Danilo na tela do vídeo problema de pontos decolar categoria passaporte começa com passaporte viajante você acumula 1 ponto a cada 1 dólar gasto em compras de voos 1 dólar em 2 pontos em compras de outros produtos mais atendimento prevencial por telefone essa categoria passaporte viajante se você der upgrade passaporte explorador compras mais de 6 mil por ano ou seja se você gastar mais de 6 mil por ano dentro do site decolar você já entra para o passaporte explorador tá? e aí você vai acumular cada 1 dólar igual a 1,2 pontos em compras de voos e a cada 1 dólar é igual a 2,4 pontos em compras de outros produtos mais atendimento prevencial por telefone você acumula mais 20% a mais que o passaporte viajante então 20% a mais passaporte global que é essa categoria que eu estou por ter solicitado o cartão visa infinit decolar compre mais de 20 mil por ano na decolar e obtenha o passaporte global você acumula 1,4 pontos em compras de voos é igual 1 dólar 2,8 pontos em compras de outros produtos mais atendimento prevencial por telefone mais concierge passaporte assessoria exclusiva para planejar suas viagens aqui nessa categoria você acumula mais 40% ok? Leandro vale a pena esse cartão decolar visa infinit? olha gente conforme vocês viram tá? é um cartão recheado tá? recheado de produtos e serviços dentro do site decolar.com né? e você com esse cartão desfruta aí de dois acessos grátis junto a salavip lá onde que anuidade você viu que é salgada do cartão e os adicionais no primeiro ano é grátis a pontuação é um espetáculo 2,5 a cada 1 dólar gasto né? e caso você adquire o acelerador de pontos 3% a mais na fatura dobra a quantidade de pontos tá? então quem viaja muito tá? e gosta de comprar passagem nesses programas que seria todos os parceiros que a decolar tem pra viagem e hotéis é um cartão voltado pra esse mundo tá? pra esse mundo em viagens então é um cartão literalmente um cartão emitido pelo Santander pela bandeira Visa você pode encontrar todos esses cartões da decolar junto ao site do Santander você pode pedir esses cartões pelo site Santander ou através do E junto ao Santander e decolar e solicitar o cartão tá? se você não tem nenhum cartão e você se identificou com esse cartão que ele é perfeito é isso que você queria? tá aí pra vocês o cartão decolar Visa Infinity tá ok? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Clóvis Juliano Júnior meu amigo um grande abraço Carlos Alberto bem-vindo ao nosso membro Lunderval Berzerra um abraço meu rei José Alpazin um grande abraço BR Gustavox um grande abraço meu rei Adam Soares Estados Unidos um grande abraço meu amigo Tadeu de Oliveira Gold um grande abraço Valdevino Matias um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus